Se a noite de sexta-feira, dia 23, foi a estreia da dupla feminina do vôlei de praia Ágata e Duda, este domingo, dia 25, é a vez de Ana Patrícia e da cearense Rebeca entrarem em quadra. A partida está acontecendo agora e começou às 23h, pelo horário de Brasília, contra as competidoras de Quênia, Makocha e Kadambi. Na sexta-feira, Ágata e Duda trouxeram uma vitória para o Brasil contra a Argentina, de 2 a 0, contra a dupla Ana Galay e Fernanda Pereira. As transmissões das Olimpíadas de Tóquio poderão ser acompanhadas pelos canais do Grupo Globo. A TV Globo exibirá mais de 200 horas de programação ao vivo. É possível assistir também no Globoplay e Bunch Sports e eu deixei um link na descrição do vídeo. O Sport TV terá quatro canais destinados à cobertura das competições, com mais de 840 horas de transmissão.